Com prazer, Ana, eu sou o Douglas do Portal Estrelas e como é pra você, assim, a partir de quatifeira de beleza, você gosta muito de beleza, de se arrumar, de sair bem chique, pra ir nos lugares, como que é pra você a beleza com você? Adoro, eu sou uma libriana, tenho o Vênus no meu signo, então a beleza impera, né, em todas as minhas escolhas, então eu tô num lugar perfeito hoje, né, que é exatamente um pavilhão onde só se fala de beleza. E melhor ainda é poder representar uma marca que é pura beleza. E que dá a oportunidade da mulher de ter os cabelos mais lindos, né, que é essa linha que eu assino, que é a Clean Hair, então é muito bom. E tô muito feliz de estar aqui de novo, né, minha primeira participação nessa feira, e eu tô super feliz, na verdade eu fico sempre muito encantada, eu fico parecendo criança num parque de diversão. Então eu tô aqui na maior felicidade e, acima de tudo, uma das coisas também que me traz mais alegria é o contato com os fãs, né? É, com certeza. E no seu dia a dia, assim, casual, como que você se veste, qual a cor de esmalte você mais gosta? É essa aqui, é um Beige Glamour da Bourjois. Beige? Beige Glamour, é o nome da cor, Beige Glamour da Bourjois. É um dos esmaltes mais pedidos da TV Globo, esse batom também é o mais pedido da TV Globo, é o Twig da MAC. É o mesmo? É muito parecido, é o mais pedido da TV Globo. Lindo. E é impressionante o poder da TV, né? O que a gente usa, né? As pessoas querem, né? Todo mundo quer usar de Bourjois. Querem usar. E eu fico muito feliz, de certa forma, né? Fazer parte desse universo de beleza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.